Olá turminha do quinto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, hoje com a disciplina de português E vamos para mais um conteúdo no livro didático, página 45 Antes de vocês iniciarem as atividades, vamos para um importante complemento As letras C e S diante do E e I, que fica C e C ou C e C, representam o mesmo som Por isso, é preciso atenção na hora de escrever palavras com essas letras Então, sabemos que o C e E, o C seguido do E ou I e o S seguido do E ou I, no início da palavra, representam o mesmo som Para a gente tirar dúvidas, quando tiver na questão dessas palavras É muito importante que vocês consultem o dicionário Para saber se ela é escrita com C ou se ela é escrita com S Então, tem que ter bastante atenção e na dúvida, consultem o nosso salvador, o nosso dicionário Então, já que vocês viram aí uma observação, vocês irão realizar as atividades da página 45 Lembrando que aí no quarto quesito que Tia Cleia acabou de falar Verifique no dicionário a grafia das palavras ditadas pelo professor E anote aquelas que geraram dúvidas Antes de passarmos para a próxima Eu vou ditar essas palavras que vocês irão escrever nos locais corretos Que é a terceira questão aí Completa a tabela com as palavras que o professor vai ditar Então, eu vou ditar agora essas palavras E vocês vão escrevendo nos lugares corretos E depois irão consultar o dicionário para ver se são escritas com C ou se são escritas com S Então, vamos lá Vamos para as palavras Sermão Sino Certo Cinza Lacinho Alface Sinfonia Seda Setenta Simples Cebola E cisne Cinema Cenoura Selo E siri Semente Sílaba Cedo E circo Seis Cipó Sirene E cem Senhora Cinco Sincero Sincero Cercado Cerrote Ciamês Ceia E cinto Seis Sirene Sem Cipó Sete Sigla Celular E cílio Essas 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 foram as palavras que eu ditei E vocês irão escrevendo elas nos lugares corretos Lembrando que ao final, na quarta questão, vocês vão verificar se a grafia está correta, vão verificar no dicionário Vamos agora para mais uma atividade na página 46 com o tema resenha Você e os colegas vão elaborar resenhas críticas de um livro a ser lido por todos As resenhas devem ficar expostas no mural da sala Como não podemos expor agora, vocês irão fazer essas resenhas numa folha de ofício ou num pautado Certo? O livro estará disponível no grupo do WhatsApp da turma de vocês Tio Cleiton vai lá postar esse livro em PDF Vocês irão ler para a partir da leitura deste livro poder fazer essas questões aqui Certo? Então é muito importante vocês lerem com atenção esse livro Que vocês aí vão registrar o título do livro e o nome do autor vai estar lá Depois vão responder essas questões aqui Vão ter que pesquisar, né? Se esse autor escreveu outros livros Se sim, quais foram Qual é o enredo da história lida Do que é que a história fala Como você avalia esse livro? Você vai dizer se gostou, se não gostou e o porquê Você o recomendaria a um colega? Sim ou não? E vai responder o porquê também Qual é o objetivo da produção dessa resenha? Então, a partir dessas questões Vocês irão escrever a sua própria resenha crítica Baseada neste livro que vocês irão ler Lembrem-se de acessar o grupo do WhatsApp da turma de vocês Que o livro estará lá em PDF para vocês poderem abrir e ler Ok? Essas questões podem ser respondidas no caderno Para lhe dar uma melhor compreensão para escrever a resenha crítica Certo? Então, essas questões irão ser respondidas no caderno E a resenha crítica em uma folha à parte Ou no ofício ou no pautado Lembrando, lá em cima você coloca Ou uma capa, faz uma capa Com a identificação, o nome da escola O seu nome, a série E não esquecendo de colocar o título do livro E o nome do autor na sua resenha crítica Para poder você criar Faça primeiro no rastunho Para depois você passar para a folha definitiva Ok? E como complemento de atividades Temos duas hoje Além dessa Vocês irão ir no livro de atividades Página 20 E ir no caderno de português de vocês Vocês irão fazer esta atividade aqui Vamos formar palavras com C e C Escritas com C Então, temos aqui Algumas sílabas com C Aqui E temos outras sílabas aqui Você vai escolher A dica é Forma-se oito palavras com C E oito palavras com C Prestem bem atenção Com C você vai criar Formar oito palavras Utilizando só essas sílabas Que tem aqui dentro E com C também vai formar oito palavras Só utilizando essas sílabas aqui Ok? Então, lembrando Não pode utilizar outra sílaba Que não esteja aqui dentro deste quadro Então, deixem isso no caderno de português de vocês E não esqueçam do livro de atividades na página 20 Na nossa aula ao vivo Faremos as correções Ok? Bons estudos Boa aula E não esqueçam Para a página 45 Teremos que utilizar o dicionário Quem não tem o dicionário físico Ou seja, o próprio dicionário Você vai no Google Que você consegue o dicionário online Para ver a grafia das palavras que Tia Clay ditou E também para ver se a primeira questão que é para completar com C ou S Se também você completou corretamente Então, para essa aula O uso do dicionário é de extrema importância Não deixem de consultar Para não acabar escrevendo uma palavra com a grafia errada Ok? Próxima aula Faremos as correções Bons estudos Não esqueçam da atividade no caderno E da resenha crítica Também para acessar o grupo Para vocês terem o material para ler O livro é excelente Vocês irão gostar muito Certo? É bem ilustrativo Com uma história muito interessante Uma história da atualidade Ao qual vivemos No nosso dia a dia Ok? Bons estudos Boa aula Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau